Olá, aluna do EJA! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Arice Mário e hoje nós vamos dar início à unidade 3, tema 2. Ainda continuamos na apostila de volume 2, mas vamos dar início a esse novo tema. Nas unidades anteriores, nos temas anteriores, a gente estava falando muito sobre cinema. Vamos dar continuidade, mas agora o foco vai ser sobre as mulheres e a indústria cinematográfica. Na página 61, nós temos o início desse tema e aquela atividade que a gente sempre faz do What do you already know? Do que vocês já sabem. Nesse tema, você vai analisar como as mulheres são representadas pela indústria cinematográfica. Vai estudar os estereótipos e os preconceitos que caracterizam a representação feminina no cinema. Do que você já sabe, né? Pense novamente nos filmes aos quais você já assistiu. Em geral, qual é o papel das personagens do sexo feminino? Você acha que há preconceitos com relação à representação da mulher pela indústria cinematográfica? Agora pense sobre a participação de mulheres em atividades profissionais que estão relacionadas à indústria cinematográfica. Em sua opinião, há mais mulheres ou homens trabalhando na produção de filmes? Então, aqui, como eu sempre falo, é só para você tentar responder com os conhecimentos que você já tem, com as suas percepções de mundo. Não é para você fazer nenhum tipo de pesquisa a priori, tá? É só para você tentar responder com, enfim, com as informações que você já tem mesmo de vida. E aí, Alô, na página 61, já tem uma primeira atividade que é para a gente ler um texto sobre, um pouco sobre isso, né? Sobre as mulheres e como que, enfim, que funcionam, né? Os papéis, as profissões, o reconhecimento delas nessa indústria cinematográfica. Porém, antes da gente ler esse texto que está na apostila, eu gostaria de ler com vocês um texto que eu peguei do site médium.com, barra, porque há pouco espaço para as mulheres no cinema. Então, aluno, você pode baixar o PDF, né? Baixar aí o slide para acompanhar a leitura. Como também você pode pesquisar aí no seu navegador, só colocar, porque há pouco espaço para mulheres no cinema, médium.com, que com certeza vai direcionar aí diretamente. É um texto que foi publicado em junho de 2020 e que foi escrito pela Cecília Machado, Isabela Andrade, Mariana Mariotti e o Pedro Duarte. Então, é um texto relativamente grande, mas que vai ser bem rico para a gente conseguir entender um pouco mais do porquê dessa falta de espaço, né? Dessa falta de oportunidades de reconhecimento mesmo da mulher dentro dessa indústria. Então, vamos lá. Estudos apontam a evolução da participação feminina, mas caminho para a igualdade ainda é longo para alguns cargas. Cineastas comentam as saídas para obter maior protagonismo. O dia 22 de janeiro de 2020 é um marco na história do cinema nacional. Nele, Minha Mãe é uma peça 3 alcançou a maior bilheteria do país, ultrapassando 140 milhões de reais. O filme é o único entre os dez nacionais mais populares dirigido por uma mulher, Fé Susana Garcia. Antes dela, Gilda de Abreu também conquistou a multidão de espectadores com o Ébrio em 1946. Estima-se que tenham sido cinco milhões nos quatro primeiros anos. Mas, considerando que as mulheres correspondem a 51% da população brasileira, é de se estranhar que apenas duas diretoras tenham conseguido recordes de bilheteria em 123 anos de história do cinema brasileiro. Não se trata de uma questão apenas local. O Oscar 2020 não teve uma única mulher indicada na categoria Direção de Longa Metragem de Ficção. Em 91 anos, o prêmio de cinema mais pop do planeta indicou apenas cinco mulheres para a categoria. A Lina Wirtmuller, em 1977. A Jane Campion, em 1994. A Sofia Coppola, em 2004. A Catherine Bidlow, em 2010. E a Greta Gerrig, em 2018. Delas, só a Bidlow levou a estatueta por The Rehurt Locker. No Brasil, Guerra ao Terror. O Oscar 2020 também foi marcado pela forte presença de produções internacionais. Uma das indicações para o melhor documentário foi Democracia em Vertigem, dirigido pela brasileira Petra Costa. Apesar de não ter sido premiada, ela se tornou a única mulher a já ter representado o Brasil. As outras seis indicações de brasileiros foram para os homens. A mulher geralmente aparece em segundo plano em grandes produções cinematográficas. A donzela em perigo, a namorada e a piranha são alguns dos estereótipos. Apesar de algumas exceções, o gênero feminino costuma ser mal representado ou pouco visto em filmes. E a questão que se levanta é, a presença da mulher como diretora ou roteirista pode mudar esse cenário? Para responder essa pergunta e compreender o que envolve a questão da participação feminina hoje no audiovisual, o LabJorf, F-A-A-P, conversou com sete profissionais ligadas ao cinema, entre diretoras, roteiristas, produtoras e professoras. O resultado está abaixo. Então vamos lá, nós temos aqui uma história criada por mulheres. E aí temos uma imagem com vários nomes. E abre aspas, Cada um constrói a narrativa de acordo com sua vivência e sua experiência. Aquilo que a gente se acostumou a compreender como uma narrativa normal é uma narrativa de homens brancos heterossexuais. Comenta Tata Amaral, de 59 anos, diretora de Antônia, de 2006. O filme conta a história de uma banda musical feminina de uma favela de São Paulo e de uma mulher que quer educar sua filha com sua arte. Abre aspas, A história foi construída a partir dessa minha experiência de ser uma artista, de fazer questão de buscar meios de lutar para educar a minha filha, para cuidar dela nessa condição profissional e sobreviver disso com dignidade. Questionada sobre o seu processo de criação de personagens femininas, Tata afirmou, abre aspas, Vem do meu lugar, de onde eu estou e do que eu observo. Então, de certa forma, é natural. Mas é um natural construído também. Para a cineasta e presidente da SP Cine, a Laís Bondansky, de 50 anos, estamos ainda numa etapa de aprendizado e mudança de hábito quando teme a participação feminina no audiovisual. O mais grave, em seu ponto de vista, é o fato de, mesmo com mulheres ocupando cargos importantes, as narrativas não necessariamente respeitarem as mulheres. Abre aspas, A gente está tão viciada na narrativa do ponto de vista masculino que reproduzimos esse discurso por força do hábito, sem nem perceber. Para a Laís, é necessário apontar o dedo no sentido positivo para atitudes que podem ser degradadoras do papel da mulher. Abre aspas, Toda mudança de hábito é lenta até a gente interiorizar e isso se tornar automático. Fecha aspas. Professora do curso de cinema e coordenadora da pós-graduação em gestão de produção e negócios audiovisual, Luciana Rodrigues, de 51 anos, debate a visão da mulher nos filmes e acha que as narrativas cinematográficas dominantes reforçam modelos femininos que precisam ser superados urgentemente. Abre aspas, Vão nos tratar como loucas, tontas, frágeis ou interesseiras, sempre gravitando em torno dos personagens machos viris, afirma. Abre aspas novamente, Essa valorização dos estereótipos da santa ou da bruxa em nada colabora com a luta pela emancipação das mulheres. Em 1985, a cartunista americana Alison Bechdel criou um teste que mede a representação do papel da mulher. Ele surgiu numa tirinha chamada The Rule, que no inglês significa regra, para a série Dikes to Watch Out For, em tradução livre, sapatões, para se prestar atenção. Sobre a vivência lésbica da Nova York dos anos 1980. Simples. O chamado teste de Bechdel avalia se um filme faz bom uso de personagens femininas. As regras são ter duas personagens com nome, ao menos uma cena e que elas conversam entre si e o papo não ser sobre homem. Alison acreditou a ideia do teste a uma amiga, Liz Wallace, que por sua vez se inspirou no ensaio A Room of One's Own, um teto todo seu, escrito por Virginia Woolf em 1929. Abre aspas. Ficou evidente que vários filmes não passariam no teste, comenta a produtora Justine Otondo, de 45 anos. Isso tudo acabou refletindo em decisões de estúdios de ter filmes protagonizados por mulheres e diretoras assumindo cargos, até então delegados exclusivamente a homens. Diretora de Desenvolvimento e Políticas Audiovisuais da SPCINE, a Malu Andrade, de 39 anos, lembra que a partir do teste, a sueca Ellen criou um selo e passou a aplicá-lo no cinema que administra em seu país. Desde então, ele vem rodando o mundo. Malu conta que no Brasil, o selo chegou por meio da produtora Débora Ivanov, na época diretora da Agência Nacional do Cinema, a Ancine, que procurou Ellen para que ele fosse lançado pelo Grupo Mulheres do Audiovisual Brasil. Hoje, quem tomou frente para mantê-lo vivo foi o coletivo Elviras, um grupo de mulheres que escreve críticas de cinema. Abre aspas. Gostaria muito de adotá-lo também em nossas ações de difusão na SPCINE, diz. Espero que isso saia do papel em breve. Laís Bondansky e Tata Amaral comentam que uma parte de seus filmes não passaria no teste. Abre aspas. E olha que desde os meus primeiros longos, eu trabalho com um arquétipo exclusivamente feminino, diz Tata. É muito interessante porque traz a discussão. É uma coisa matemática, são parâmetros claros. Ela imagina aplicar o teste ao contrário e buscar uma cena onde dois homens com nome tenham um diálogo que não seja sobre mulheres. Você vai encontrar muito mais filmes. O teste ao contrário revela uma discrepância. Malu, Laís e Tata destacam ainda a importância de se levar à história de mulheres negras para as telas de cinema. Abre aspas. Minha função é dar mais espaço e visibilidade para as mulheres negras, principalmente, diz Laís. Para Malu, a presença de protagonistas, diretoras e roteiristas negras traz outros olhares, temas e formas de abordar o mesmo assunto. A Gina Davis tem uma frase maravilhosa. If she can see it, she can be it. Se ela pode ver isso, ela pode ser isso. Ou seja, a representatividade importa. Já Tata Amaral acredita que quanto mais variedade de experiências e vivências as mulheres produtoras de conteúdo possuem, mais possibilidades de personagens femininos não existir. Abre aspas. A medida que o cinema é um meio de expressão, a subjetividade feminina pode oferecer outros olhares e sensibilidade para o mundo através dos filmes, confirma a diretora financeira do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, a Forcine, e professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Tainá Xavier, de 42 anos. Ela também chama a atenção para o papel da mulher negra. Abre aspas. O fato de habitar um corpo negro em um país racista como o Brasil faz com que essa mulher vivencie os mesmos espaços que a mulher branca de formas muito diferentes. Para Tainá, seria importante expor olhares e experiências da mulher negra, tanto do ponto de vista estético quanto político. Abre aspas. Já que historicamente esses olhares têm sido invisibilizados da nossa cultura. Mas ela reconhece que a missão não será fácil. Se a produção se direcionar majoritariamente para produtos comerciais com pouco espaço para expressões subjetivas, experimentações e olhares diversos, me pergunto se haveria espaço para essa variedade. Luciana Rodrigues sente a diferença de tratamento entre os sexos feminino e masculino. Abre aspas. As mulheres fazem filmes, mas proporcionalmente seus filmes são exibidos e premiados em uma escala bem menor do que os bons filmes masculinos. Para ela, há um círculo vicioso onde filmes realizados por mulheres com temáticas que fogem às dominantes e patriarcais não são tão vistos. Abre aspas. Isso desestimula a participação de mulheres no mercado cinematográfico e as narrativas seguem sendo as dominantes. A evolução nas exibições de cinema. Entre 2013 e 2018, o percentual de longa-metragens dirigidos por mulheres exibidos comercialmente em salas de cinema aumentou 9%. Se em 2013, 23 dos 118 longas exibidos haviam sido dirigidos por mulheres, em 2018 tivemos 47 dos 164 filmes. Esses dados foram obtidos por meio da análise de uma tabela disponível no site do Observatório de Cinema e Audiovisual, o OCA. Ela mostra longa-metragens exibidos comercialmente em salas de cinema do país entre 2009 e 2018. A pesquisa eliminou filmes estrangeiros, bem como co-produções de Brasil e outros países, e focou nos anos de 2013 e 2018, o que o filme precisava ter sido lançado e exibido naquele ano. Foi verificado tanto quem assinava a direção quanto o roteiro. A análise apontou que, em termos de gênero cinematográfico, o Brasil produz de maneira quase equilibrada documentário e ficção, mas pouca animação, chegando a apenas um filme nos anos analisados. Também, há pouquíssimas obras brasileiras dirigidas ou roteirizadas por mulheres. Em 2013, 13,56% dos longa-metragens exibidos em salas de cinema comercialmente foram dirigidas por mulheres, ao passo que 80,51% tinham a assinatura de homens. Os demais, 5,93%, foram dirigidos em regime de co-produção, mais de uma pessoa assinando a direção. Com gênero misto, pelo menos um homem e uma mulher. Já em 2018, 20,12% dos longas foram dirigidos por mulheres, enquanto 8,54% foram em regime de co-produção mista. Ou seja, houve um aumento de 9,17% na participação feminina. Em roteiro, a presença das mulheres é um pouco maior. Em 2013, 12,71% dos filmes foram roteirizados por mulheres, e 21,19% em regime de co-autoria. Em 2018, 14,2% dos filmes tiveram roteiro assinado por mulheres, e 21,95% em regime de parceria, totalizando um aumento tímido de 2,7%. É interessante notar que há mais mulheres trabalhando em documentário do que em ficção. Em 2013, 17,39% dos documentários foram dirigidos por mulheres, mais de 8,70% em regime de co-direção, ao passo que 11,43% das ficções foram dirigidas por mulheres. A Ancine também disponibiliza em seu site estudos sobre a participação feminina no audiovisual brasileiro, referentes a 2015, 2016 e 2018, e permite comparação com 2009 em diante. Os trabalhos incluem longas e curtas exibidos em salas de cinema e na televisão, e analisam o porcentual de mulheres em funções como produção executiva, direção de fotografia e direção de arte, além de direção geral e roteiro. Em 2018, 19% dos certificados de produto brasileiro, licença para apresentar filmes em espaços de exibição, foram para obras dirigidas por mulheres. A presença delas era de 18% em roteiro, 34% em produção executiva, 53% em direção de arte, e apenas 12% em direção de fotografia. Uma das explicações para a igualdade de gênero em produção executiva e direção de arte é o fato de essas funções serem tidas como mais apropriadas para mulheres. Observando-se a participação mista, é possível reparar que, de fato, a presença das mulheres na função de roteirista é maior do que na de diretora. Separando por gênero cinematográfico, 24% dos CPBs emitidos em 2018 para filmes de animação foram para obras dirigidas por mulheres. Em documentários, esse percentual era de 33%, e na ficção, 22%, confirmando a maior presença feminina em documentários. Em um gráfico comparativo de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, é possível notar a evolução da participação feminina em direção. O gráfico oscila, mas é possível perceber um aumento de 12% nesse quesito entre 2014 e 2018. No gráfico comparativo de roteiro, ocorre o mesmo, o aumento entre 2014 e 2018 foi de 8%. Abre aspas. Se a gente tem 19% de mulheres dirigindo e escrevendo filmes de longa metragem lançados comercialmente, você já tem uma distorção da realidade, porque as mulheres são 51% da população brasileira. Então, nós estamos sub-representadas nas telas, diz Tata Amaral. Lembrando que o abismo aumenta quando se trata de negras e indígenas na direção. Abre aspas. Temos muito o que fazer enquanto sociedade para ter uma representação que espelha a sociedade brasileira, que é diversa e composta por maioria de mulheres e pessoas negras. O que não quer dizer que as pessoas LGBTs e as indígenas não devam também estar representadas no audiovisual, representadas e produzindo. Por que é importante a gente produzir e contar histórias? Porque cada um conta do seu jeito e cada um constrói a narrativa de acordo com a sua vivência e com a sua experiência. Já Débora Ivanov acredita que a presença feminina no audiovisual é bastante intensa, mas não em cargos de liderança na construção das narrativas, como roteiro e direção. Abre aspas. Nós temos uma grande participação em cargos de liderança na produção. Fecha aspas. Para ela, há mais mulheres em documentário e curta-metragem por uma questão orçamentária. Abre aspas. Quando você tem obras de menor valor, como curtas e documentários, a presença feminina nesses cargos de liderança das narrativas é maior. Quando você passa para longa-metragens e séries, que são os mais caros, nossa participação é menor. Então, sempre que há mais recursos, a gente tem mais dificuldade de acesso. Isso não é um sentimento. É verificado por números. Então, veja só, é um relato. Quanto mais tem recurso, quanto mais tem estrutura, mais essas mulheres têm certeza de que aqueles papéis principais de roteiro e de direção vão ser preenchidos por pessoas, por homens, e não por mulheres. Crescimento na sala de aula. Coordenador e professor de cinema da FAAP, Humberto Neiva, tem visto um grande número de mulheres entrando no curso. Abre aspas. Eu tenho turmas de cinema com mais mulheres do que homens e grupos que se formam para fazer um filme só de mulheres. Comenta ele, lembrando que o número de mulheres no curso de animação também é grande. Segundo ele, a situação hoje é bem diferente da época em que cursou a faculdade. Na minha turma, eram muito mais homens do que mulheres. Tinha a Laís, a Ana, a Alessandra, eram pouquíssimas. No trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, Humberto lembra que dirigiu o filme e Laís fez a fotografia. Mas nas reuniões discentes para propor melhorias da faculdade, ela era muito atuante. Não à toa, a Laís é hoje da SP Cine, que é um outro nome forte que tem uma preocupação muito grande com a luta da igualdade da mulher nas funções do audiovisual. Luciana Rodrigues também lembra de sua época como aluna de cinema da FAAP. Abre aspas. Era um período de grande refluxo do cinema e minha turma se formou com apenas oito pessoas. Eu dirigi um único curta de TCC, talvez por ser a mais velha, já era advogada, e porque sempre foi de colocar o pé na porta. Mas lembra de que na época, mulheres diretoras de curtas não eram tão comuns como agora. Embora na FAAP, a presença de estudantes mulheres sempre foi forte e atuante. Ao olhar para outras escolas, ela repara, no entanto, que a FAAP é uma exceção. Ainda há muitos relatos de que os curtas são dirigidos quase que unicamente por estudantes homens, o que é um tremendo sinal de que o preconceito ainda está bem presente, inclusive em um ambiente que deveria ser colaboração e modernidade, como é o de ensino e cultura. Débora Imanov destaca que há mais mulheres com formação e pós-graduação do que homens no audiovisual. Mesmo assim, elas são minoritárias em postos de liderança. Isso é interessante, né? Para Tainá Xavier, hoje em dia, a participação de mulheres nas universidades é maior que a de homens, mas poucas lideram pesquisas. Um processo similar acontece no mercado audiovisual. A área da direção de arte é a de maior presença feminina nas equipes, mas quando se analisa a chefia de filmes lançados em salas de cinema, vemos que essa presença não reflete proporcionalmente. Há mais diretores de arte homens ou projetos assinados em parceria de homens e mulheres do que diretoras de arte mulheres assinando esses filmes. O Forcine é uma sociedade civil sem fins lucrativos que congrega e representa instituições e profissionais brasileiros dedicadas ao ensino no cinema e audiovisual. Ele foi criado com a intenção de ajudar cursos do país a elaborar programas conforme as mudanças no setor. Atualmente, um dos pontos do radar é se existe discriminação de estudantes de audiovisual e sob quais formas. Ex-presidente do órgão, Luciano afirma que isso certamente dará muito material para superarmos o desrespeito com a diversidade. Tainá revela que o órgão pretende criar diretrizes para implementar políticas de diversidade nas escolas de cinema e audiovisual do país. Um questionário será enviado a todos os cursos. O plano é mapear a composição dos corpos docente, discente e técnico por gênero, raça e necessidades especiais. Também serão levantadas iniciativas como coletivos e projetos de extensão e pesquisas voltadas à diversidade. Abre aspas. No segundo momento, elaboraremos um questionário para o levantamento de demandas discentes e outro questionário para mapeamento de produções e egressos. Após esse diagnóstico, a ideia é propor diretrizes em diálogo com as escolas e membros de um conselho consultivo composto por professores, técnicos, alunos e profissionais de mercado. A ideia inicial era fechar 2020 já com a primeira minuta do documento, mas a pandemia do novo coronavírus fez a entidade estender os prazos. Enquanto isso, Tainá lembra que é importante que professores estejam atentos para não deixar se perpetuarem nos cursos estruturas culturais que ficam determinadas em lugares e papéis para as mulheres e homens. É preciso valorizar estudantes mulheres e incentivá-las a se expressar, ocupar lugares decisórios e integrar equipes técnicas especializadas onde há menor participação feminina como direção de fotografia. Agora, o desafio do mercado profissional. Pesquisas recentes apontam para uma presença feminina menor em diferentes áreas do audiovisual, além de direção e roteiro, como a direção de fotografia. Tainá Xavier acha que existe uma construção cultural baseada no patriarcado que considera determinados trabalhos que lidam com a dimensão do cuidado do ambiente doméstico como naturalmente femininos, enquanto aqueles ligados à tecnologia e à liderança estariam relacionados com uma dimensão masculina. O mesmo se reflete nas áreas de atuação no audiovisual. No artigo sobre a presença feminina na edição 2019 da Rio2C, Eventos sobre Criatividade e Inovação, Tainá reflete sobre a distribuição de funções entre gêneros no audiovisual ao questionar o porquê de certas áreas serem tidas naturalmente como femininas. No texto, ela escreve que os números apresentados nos estudos de participação feminina no audiovisual brasileiro, realizados pela Ancine, parece indicar que as funções com maior presença feminina são aquelas cujas atribuições estão ligadas à habilidade de gerência, organização e cuidados, como as de produtora e produtora executiva. Enquanto a presença masculina é dominante em funções relacionadas a técnicas mais específicas, seja relacionadas a manejo de equipamentos, como na direção de fotografia, seja nas funções de direção e roteiro, responsáveis pelo eixo narrativo. Para Débora Ivanov, a menor presença de mulheres em posições de liderança pode ser explicada pela disputa maior por esses cargos. Ela acredita num viés inconsciente por trás disso, que passa por representações que vêm da infância, dos livros infantis à criação dada pelos pais, comportamento social e uma série de referências de figuras masculinas, que armazenadas no cérebro levam à tendência de entregar a liderança a homens. Abre aspas. Mesmo quando a gente se vê como feminista, como humanista, quando a gente defende valores de igualdade, acaba atraindo esses conceitos e optando por homens quando tente tomar uma decisão na prática. Se você tiver de entregar um projeto importante, caro, e tiver de decidir entre um homem e uma mulher com o mesmo currículo, mesma faculdade, mesmo mestrado, mesmo doutorado, mesma prática no mercado, sua tendência é decidir por um homem. Isso é comprovado por estudos de RH de empresas no mundo inteiro. A gente tem de romper essas barreiras, porque isso não é racional. Débora diz ter observado um outro fenômeno quando esteve na Ancine, que se repetiu depois em outros lugares, ou de mulheres, negros e LGBTs serem interrompidos quando começam a falar numa mesa de reunião. Abre aspas. Isso acontece não apenas nos espaços corporativos, mas em equipes também. A não ser que a mulher esteja com o mando do dinheiro, seja a produtora do filme, seu espaço como profissional é mais difícil. Eu vivi muito isso. É muito difícil ser uma líder mulher num espaço majoritariamente masculino. No período em que dirigiu a Ancine, de outubro de 2015 e a junho de 2017, Débora diz ter adotado como extremamente importante a questão da equiparação de homens e mulheres no audiovisual. Mas a batalha não foi fácil. Abre aspas. Na época em que entrei, a diretoria comigo teria duas mulheres e dois homens. Quando cheguei, nós nos fortalecemos, sendo duas e colocamos essa pauta. Mas ela foi assimilada com bastante dificuldade, porque sempre temos temas mais importantes, sempre temos uma emergência para resolver e essa pauta fica como a última da fila. Uma das dificuldades surgiu quando as duas propuseram criar uma comissão de diversidade no planejamento estratégico da agência. Abre aspas. Eram núcleos em diversos setores opinando sobre o planejamento estratégico e todos esses núcleos eram contra a implementação da diversidade. Foi muito difícil, mas nós conseguimos incluir a paridade de gênero na comissão dos editais. A gente estava destinando milhões para o fomento da produção e as comissões eram majoritariamente masculinas. Então é natural que você, como homem, se identifique com a narrativa mais masculina. Só com a paridade de gênero nessa seleção, a gente conseguiria fazer diferença. Após conseguirem a paridade de gênero na comissão dos editais, elas queriam avançar. Abre aspas. A gente queria propor também que o resultado fosse paritário, mas aí não conseguimos nem sequer propor que tivesse um ponto a mais se fosse mulher, negro ou LGBT. Tem uma barreira ali difícil de ultrapassar. Para Débora, para reduzir a desigualdade, é preciso promover a valorização da mulher, pautar o tema em todos os festivais de cinema no Brasil e no mundo, premiar mulheres e dar a elas espaço e voz. Tem também de trabalhar a autoestima das mulheres para que elas se coloquem mais, se vendam mais, acreditem mais no seu potencial e disputem sim esse mercado. Parece simples, mas é uma chave difícil para nós. Estar no nosso inconsciente, acreditamos que fomos criadas para ser coadjuvante, não protagonista. Tatá Amaral acredita ser necessário também destacar a relevância do papel das mulheres. Abre aspas. É preciso lembrar as grandes bilheterias de filmes de mulheres, a começar por O Ébrio. Ou seja, o sucesso das mulheres precisa ser reafirmado. É como se nós não tivéssemos direito ao sucesso. Essas informações não são faladas. Fica meio abafo o caso. Porque ela também ainda citou a Suzana Lira, a Suzana Garcia, a Júlia Rezende, a Caroline Fioratti. Então, são até mulheres que muitas vezes a gente nem escuta muito falar, né? Como se fosse um abafo o caso mesmo. Para Tatá, é preciso não só lembrar as conquistas, como reafirmar que as mulheres estão em todos os gêneros. Como o terror, feito por Juliana Rogers, por exemplo. O filme de ação está constantemente associado a homens. Sequestra o Relâmpago dela própria é um filme de ação também. E nós, mulheres, gostamos de filme de ação. Assim como gostamos de terror. É importante valorizarmos as conquistas e vermos onde chegamos. Em busca de um equilíbrio. As entrevistadas ressaltam que uma das maneiras para se obter um número maior de filmes dirigidos e roteirizados por mulheres nas salas de cinema é garantir a presença delas em cada uma das etapas de produção. Para que um roteiro possa ser gravado, ele passa por um júri de seleção nos editais de captação, usados para levantar o orçamento de um filme. Se no júri que vai escolher os projetos você não garante a presença de mulheres, você já vai ter um viés que não corresponde à sociedade. Garantir, por exemplo, que metade do júri seja mulher já é um primeiro passo para você direcionar um olhar mais atento à narrativa feminina. Lays acredita que uma mulher é muito mais sensível ao tema de outra mulher do que um homem por essa ser a sua realidade. Isso, ao seu ver, aumenta a chance de não cair numa caricatura ou se envolver com determinadas temáticas estereotipadas. Para garantir a diversidade, um júri também tem que ter diversidade. Faz sentido, né? Começar com essa diversificação desde a base até para outros polos mais importantes. O mesmo ocorre na distribuição de um filme. Para que ele seja escolhido, é importante ter a presença de uma mulher no processo de seleção. Quando pensamos na curadoria de um festival, a questão é similar. Não é escolher só por escolher. É um processo de identificação. A diretora, abre aspas, a diretora tem um projeto que mandou para o edital que foi avaliado, alguém escolheu e ela foi contemplada. Depois ela fez esse filme e esse filme, depois de pronto, tem de conseguir uma distribuidora. Alguém vai escrever uma crítica, vai falar sobre ele e esse filme vai chegar ao público. Em todas as etapas, se você não garante a participação de outras mulheres, o projeto não avança. Fala o Thay Alain. A pequena quantidade de mulheres trabalhando como críticas de cinema também pode influenciar. Um exemplo disso foi a crítica feita por Inácio Araújo ao filme francês Retrato de uma Jovem em Chamas, de 2019, dirigido por Céline Sciamma. Em sua avaliação, o filme só se salva do fracasso no final, mas não explica exatamente como o filme teria fracassado. Em resposta a Araújo, Marina Persson, crítica de cinema, escreve um artigo dizendo ter reparado que, enquanto o filme não pareceu ser grande coisa aos olhos de parte do público masculino, foi apreciado pelo público feminino. Na era dos grupos e coletivos, a luta das mulheres no cinema é correspondente à crescente luta das mulheres do mundo por emancipação. Mais mulheres em todas as áreas estão impondo sua presença e o audiovisual não foge a essa regra. Ainda bem, disse a Luciana Rodrigues, que é professora. Na luta pela maior participação feminina no audiovisual, tem ganhado espaço coletivos como o Mulheres do Audiovisual Brasil, criado por Malu Andrade. Abre aspas. O grupo surgiu após o café da manhã que promovi na SP Cine para algumas mulheres do setor. Em seguida, foi criado um grupo no Facebook que já tem cerca de 22 mil integrantes e frequentemente traz dicas de bolsas editais, cursos e filmes. Ainda uma página no Instagram. Abre aspas. ele foi muito importante como o incubador de outros grupos, coletivos e redes que surgiram, pois é um espaço de troca. Várias mulheres que não se conheciam tiveram a oportunidade de se conhecer por causa dele, explica Malum, que hoje o administra com outras quatro profissionais, a Krishna Marrom, a Gisele Giordão, a Bárbara Cunha e a Juliana Lira. Justine Otondo comenta que sempre que está em busca de profissionais para algum trabalho, recorre ao grupo. Para Humberto Neiva, esse núcleo foi um diferencial para aumentar a visibilidade e a empregabilidade das mulheres no setor. Criado em 2014 por Manuela Zighiati, Lila Ala, Caru Alves de Sousa, Yana Kossoi e Moara Passorniha, o coletivo Vermelha é outro desses grupos. Formado por diretoras e roteiristas paulistanas, tem a proposta de estudar e entender qual espaço as mulheres ocupam no meio audiovisual. A primeira ação do coletivo foi promover um seminário em 2016 com palestras e debates sobre a participação feminina no audiovisual. A diretora Tata Amaral participou de uma das palestras em Campinas e questionou valores e símbolos por trás dos produtos culturais que consumimos, enfatizando as estatísticas de feminicídio e estupro no Brasil. Mais antigo, o Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa criada em 2008 tem por objetivo produzir conhecimentos sobre as ações afirmativas a partir de estudos sistemáticos sobre iniciativas de diversidades implementadas em universidades brasileiras que assinaram o Pacto Universitário pela promoção do respeito à diversidade da cultura de paz e direitos humanos. Para Débora Ivanov, esses esforços em grupo fazem toda a diferença. ao sair da Alcine eu reuni um grupo de líderes femininas que estão em cargos de diretoria e sindicatos, associações e coletivos para que pudéssemos criar uma rede de colaboração e ampliar a oportunidade para outras mulheres. Conta lembrando algumas realizações do grupo. Nós conseguimos realizar durante três anos seguidos um seminário internacional onde trouxemos experiências de políticas públicas e de movimentos da sociedade civil para inspirar ações do Brasil. No último ano, nós trouxemos o British Film Institute com a Amanda Neville que apresentou sua pauta de diversidade já implantada e inspirou ações da SPC. Experiências e movimentos de outros países também foram compartilhadas. Eu fico muito satisfeita em ver que corporações internacionais estão atentas a essa pauta. Segundo ela, a Netflix, por exemplo, chegou a criar uma vice-presidência da diversidade. Verna Myers, uma mulher, foi escolhida para o cargo. A vez das políticas públicas. Outra maneira importante para se atingir o equilíbrio entre homens e mulheres no audiovisual brasileiro é a proposição e implementação de políticas públicas. Nesse sentido, Luciana Rodrigues parabeniza a iniciativa da ANSIN, que, sob direção de Débora, fez um levantamento fundamental sobre a ausência de diversidade e implementam medidas para ampliá-la, com cotas de gênero e raça em chamadas públicas e paridade de gênero nas comissões de seleção do fundo setorial do audiovisual. Luciana Rodrigues cita como exemplo de política eficaz para combater a discriminação no cinema adotada pelo British Film Institute. Anualmente, a entidade organiza um evento chamado Women with a Move Camera Summit, que visa reforçar a conversa sobre igualdade de gênero na indústria cinematográfica. Laís afirma que usou como modelo os projetos implementados pelo Instituto Britânico para propor as políticas afirmativas de diversidade na SPCIM. Abre aspas. Nós escrevemos uma política afirmativa da empresa que norteia todas as nossas ações, os nossos editais, os nossos cursos de formação. A política afirmativa tem como objetivo aumentar a presença de mulheres de gênero e raça nas várias áreas do setor audiovisual. Então, ela nos guia e nos coloca uma meta. Outros exemplos importantes são da Alemanha, onde o audiovisual já adota o sistema de cotas, e da Suécia, onde já se alcançou a paridade de gênero, 50% homens, 50% mulheres no cinema. É importante que a gente, como sociedade, pleiteie as políticas públicas, como também as mulheres nas funções de decisão de poder. Não adianta ficar lá dizendo coitadinha, quero mais, tem de estar lá no lugar que decide para onde vão os recursos. Resume, a cineasta Tatara Amaral. Para finalizar, no dia a dia do trabalho. E no trabalho? Que pequenas coisas podem ser feitas para dar mais visibilidade às mulheres do meio cinematográfico? Tainá Xavier acredita que, como professora, valorizar e incentivar seus estudantes é importante, além de alertá-las sobre como as estruturas patriarcais são prejudiciais. Abre aspas. Como pesquisadora, procura estudar o tema, bem como produzir e difundir reflexões que conscientizem as pessoas sobre a necessidade de mudar o panorama de distorções que se apresenta hoje. Luciana Rodrigues admite que precisa estar mais atenta para não valorizar obras que prejudiquem raças, classes, gêneros e orientações sexuais. Abre aspas. Tenho muito para aprender ainda, mas sei que posso contar com essa nova geração de estudantes e cineastas para isso. Que ela seja a coveira de todas as formas de discriminação. Como professora e coordenadora, ela procura valorizar debates em sala de aula sem tabus, além de garantir que o ambiente seja seguro e ninguém sofra nenhum tipo de discriminação. Para Justine Autondo, é importante sempre buscar projetos femininos e estar atenta a jovens profissionais que estão ingressando no mercado e trazê-las para atuar como estagiários dos filmes. Dar oportunidade às mulheres sempre. Não pensar nos nomes mais óbvios que irão satisfazer o investidor. Apostar em nomes novos. Incentivar e instrumentar meninas que estão se formando. Emponderá-las. Como professor e coordenador, Humberto Neiva procura equilibrar professores, homens e mulheres. Abre aspas. Eu acho que é uma contribuição. Pode ser indireta, mas é uma contribuição. Já como programador do espaço Itaú, defende que a chave é dar oportunidade. Isso não deixa de ser uma maneira de se posicionar bem na área. Como diretora da SPCINE, Malone Andrade implementou com sua equipe um programa de diversidade pioneiro no país. Abre aspas. Todas as nossas ações levam em conta critérios de ações e raças, não só editais. Nossos juros são paritários e diversos. Fecha aspas. Ela ressalta que essa movimentação só foi possível com o apoio da presidente Laís e o trabalho em grupo da coordenação formada por Bárbara, Letícia, Raul e Ricardo. Nas salas de aula, Malu diz que já revela logo de cara que sua bandeira no audiovisual é da equidade de gênero. Abre aspas. Tento puxar mais das meninas para que falem. Sempre trago exemplos e indico o grupo para elas entrarem, porque lá sempre tem vagas de emprego. Então, é uma boa rede de contatos. Então, veja, foi um texto bem grande, mas para a gente ter uma noção, não sei se para você foi tão novidade assim, mas geralmente as pessoas que não estão nesse meio do audiovisual não sabem tanto desse conjunto de preconceitos, de exclusão que tem. e por isso que nesses debates que a gente estava vendo que tinha que ter essa paridade tanto nas bancas, nos editais, porque não adianta ter a oportunidade se as pessoas que vão julgar ali aqueles trabalhos são majoritariamente homens brancos, cis, héteros, entendem? São aquele, são o padrão, porque a tendência é que essas pessoas não aprovem trabalhos que vão trazer pessoas pretas como protagonistas, que vão falar sobre a comunidade LGBT, que vão ter mulheres como o cargo o cargo-chefe ali das produções, das direções, então, enfim, a gente viu diversos preconceitos e problemas que tem nessa indústria e diversas maneiras aqui que elas falaram, porque muitas mulheres falaram que já estão se caminhando para modificar essa realidade e o que a gente ainda pode fazer. Então, vejam que começam de coisas simples, de coisas da base, como uma discussão na sala de aula, como incentivar meninas a produzir, a entrar em grupos, então, assim, começa de pequenas coisas até coisas maiores, mas tudo vai ser possível para fazer uma diferença e que a gente consiga mudar um pouco dessa realidade, de como a mulher ela é retratada e as oportunidades que são dadas para elas nesse meio do audiovisual. E aí, voltando para a apostila na página 61, a gente tem um texto, né, que fala assim, leia o texto a seguir, utilize o keyword box ao final para conferir o significado das palavras, elas ajudaram você a compreender o texto, adicionando as novas palavras ao seu glossário. E aí, o texto ao longo em inglês se chama Women and the Move Industry, que são as mulheres e a indústria cinematográfica. Vou ler em inglês, acompanha, está na página 61, depois a gente vai fazer um exercício sobre esse texto. As seen in the previous unit, there are several professionals involved in the movie industry. However, only 15.37% of the movies produced in Brazil from 2001 to 2010 were directed by women. This reality is not very different in the United States of America and in the rest of the world. In a list of the top 250 movies of 2013, from the celluloid ceiling study, women represent 6% of the directors, 10% of the script writers, 50% of the executive producers, 25% of the producers, 17% of the movie editors and 3% of cinematographers. This inequality of gender in the movie industry has clear impact on the way women are portrayed. Female characters, in general, are represented as submissive to men and frail. Their appearance is usually more relevant to the story than their intellect, and they tend to be helpless and in need of protection, besides being portrayed as romantically attracted to the protagonist of the story. The prejudice against women is quite clear when analyzing some graphs with information and more figures about gender disparity in the movie industry. In the following graph, you can see the percentage of female characters as leaders in the top 100 American movies of 2011 when compared to male protagonists. The 2011 on-screen representations study also estimates that only 11% of all clear identifiable protagonists are female, while 78% are male. E aí, nós temos um gráfico, né, que fala comparison of percentage of female and male characters as leaders. E aí, ele tem uma tensão, uma tensão embaixo do gráfico. Nesse gráfico, o termo leader refere-se a pessoas com autoridade e influências significativas para comandar e orientar outras pessoas e organizações. Veja no gráfico que essa liderança pode ocorrer em diversas áreas, como na política, na religião, nos negócios, na sociedade ou no mundo acadêmico, mundo científico. Então, a gente tem uma comparação aqui nesse gráfico, né, qual a porcentagem de ter esses líderes, né, seja do sexo masculino e do sexo feminino. E aí, na área da política, né, de governar as coisas, os homens, eles estão liderando com 93%, enquanto mulheres lideram apenas 7%. Nas áreas religiosas, os homens lideram 92%, enquanto mulheres lideram 8%. Na área de negócios, os homens lideram 83%, enquanto mulheres 17%. 17%. Na sociedade, né, de uma forma geral, os homens lideram de 73%, e mulheres lideram 27%. E, no mundo acadêmico, nesse mundo de pesquisas científicas e tudo mais, os homens estão liderando com 70%, enquanto mulheres lideram com 30%. Então, assim, a gente teve toda aquela leitura sobre a falta desse protagonismo das mulheres no meio do audiovisual, mas a gente sabe que é é uma cultura bem patriarcal mesmo, né, vem de muito tempo essa, meio que essa segregação, né, que é lugar de mulher em casa, limpando da casa, cuidando dos filhos e não estudando, sendo uma mulher bem sucedida para o lado profissional. E aí, isso vai ter um impacto em várias áreas, né. E aí, nós temos uma atividade que vai vir na página 63, que seria para ler novamente o texto e responder, mas responder em inglês. Por isso, aluno, essas atividades eu vou responder junto com vocês, porém, no quadro, para que vocês consigam visualizar direitinho as respostas mais adequadas. Então, aluno, na atividade que é sobre o texto, nós vamos ter algumas perguntas, né, como que as mulheres são retratadas nos filmes, a gente vai pegar exatamente do texto, qual que é esse percentual, qual que é a porcentagem de roteiristas, enfim, de escritoras femininas em 2013, né, as pessoas, as roteiristas para os filmes. E o que é que você acha sobre esses estereótipos, né, das mulheres nos filmes? Essa terceira é uma pergunta mais pessoal para você responder em língua inglesa, mas colocando a sua opinião realmente, né, sincera, sua opinião verdadeira sobre. Na primeira, né, como que as mulheres são retratadas nos filmes? Vamos pegar exatamente como estava escrito lá no texto, né, female characters in general are represented as submissive to men and frail their appearance. is usually more relevant to the story than their intellect. and they tend to be helpless. E aí, você pode tacracetar mais coisas, né, aluno? Mas eles falavam o quê? Que as personagens femininas em geral são representadas como submissas aos homens e frágeis. A aparência delas é mais relevante para a história do que o seu intelecto, né, e elas tendem a ser pessoas que não conseguem se ajudar, que precisam sempre da ajuda, de um suporte de uma figura masculina. No texto também falava que geralmente elas são bem mais jovens, né, do que o protagonista e tem um interesse romântico por esse protagonista homem. Então, geralmente as mulheres são retratadas assim, né. Na segunda, né, tá perguntando sobre essa porcentagem, né, qual que era essa porcentagem de female scriptwriters in 2013. E essa porcentagem era de 10%, segundo o texto. A terceira é pessoal, né, o que você acha sobre esses estereótipos. E aí, sei lá, você pode falar que esses estereótipos, não sei, são ruins porque acabam saindo da ficção sendo refletidos na nossa sociedade também, acaba segregando, enfim, então aqui é bem pessoal, mas tente responder em língua inglesa, ok, aluno? Depois nós temos uma segunda atividade que vai vir aí com outro gráfico, né, mas agora falando sobre o Harrison Ford, que é o ator que faz o Han Solo, né, em Star Wars. E a gente tem assim, na página 64, observe o gráfico a seguir, ele compara a idade do astro de Hollywood, Harrison Ford, com a idade de seus pares românticos femininos em alguns filmes estrelados por ele. Em seguida, responde as perguntas. Então, de vermelho, né, meio que laranja, nós vamos ter os filmes e a idade que o Harrison tinha, né, quando ele estava fazendo esses filmes e de verde a gente vai ter os seus interesses amorosos nesses filmes, os seus pares românticos, digamos assim. A gente tem uma pequena explicação sobre quem é o Harrison Ford, que é só para dizer que ele é um ator produtor americano, que ele nasceu em 13 de julho de 1942 e que ele é bem conhecido por alguns filmes como Star Wars, Apocalypse Now, The Fugitive, Blade Runner e a saga do Indiana Jones. E aí, na página 65, a gente vai ter algumas perguntas que vai ser baseado sobre esse gráfico que a gente está vendo do Harrison Ford, né, sobre a questão da idade e tudo mais. Então, aqui, página 64, na primeira. What can you observe in the graph? O que você pode observar no gráfico? Eu posso observar que o Harrison Ford é muito, muito o quê? Do que as suas parceiras femininas românticas, né, em todos os filmes mencionados. Então, a gente percebeu que ele é muito mais o quê? Muito mais velho, older. Então, a gente dá para, só vendo o gráfico, a gente percebe que ele é sempre bem mais velho do que as meninas, né, as mulheres que fazem esse papel de par romântico. What is the age difference between Ford's character and his female romantic partner in the first movie mentioned? What about the last movie? Então, qual que seria a diferença entre o personagem do Ford, né, do Harrison Ford e o personagem da sua parceira romântica, né, no primeiro filme que foi mencionado, né, ali do gráfico e no último filme? Então, vamos lá. The age difference, né, a diferença de idade. The age difference is fourteen years. No primeiro, né, e do último filme é de dezenove anos. And in the last movie is ninety years. Então, vejam a diferença, né, no primeiro personagem dele, ele já interpretava um personagem que era quatorze anos mais velho do que a mulher que fazia esse par romântico e depois no último dezenove anos, que é outra coisa bem comum, né, pegar aquele ator mais antigo e tudo mais, já tá ali quase na terceira idade e colocar ele pra ter um par romântico com uma mulher de vinte, trinta anos, que também segue um estereótipo, né. E na terceira, why do you think there is such age difference between Ford and his romantic partners? Essa daqui é pessoal. Por que que você acha que tem tanta diferença de idade entre o Ford, né, o Harrison Ford e as suas parceiras românticas? você vai dar a sua opinião, vai tentar escrever em inglês, mas é sobre tudo isso que a gente tá vendo, né, sobre a mulher nos filmes de uma forma geral, ela tá ali meio que só pra funcionar como um apelo amoroso, um apelo romântico pro protagonista. Então, a função dela é ser bonita, é ser padrão, é ter umas roupinhas bonitas, aparecer vez em quando precisando da ajuda do protagonista e ser o alívio amoroso ali do filme, então você tem um filme de ação, uma coisa assim, muito, uma correria acontecendo e vai ter aqueles minutos do filme de romance que vai ter com aquela parceira mais jovem. Então, na minha opinião, é por isso que tem tanta essa diferença, né, também a questão de ser um cara mais velho, que a gente sabe que historicamente, né, tem essa questão de um homem mais velho querer se relacionar com mulheres bem mais jovens. Então, é até como se fosse uma massagem no ego, né, um homem que já tá ali bem mais velho, cabelo branco e tudo mais, conseguindo conquistar a mulher mais novinha, a jovem, né, a que tá ali na flor da idade. Então, na minha opinião, é por conta disso. E você, Alô, qual é a sua opinião? Tente responder em inglês. Eu sei que essa aula foi bem longa, né, foi bem demorada, mas eu acho que é importante a gente ter essa conversa, a gente saber, né, ter essa ciência, ter essa consciência desse nível de estereótipo, toda a questão de raça, de atinha, como a gente viu no tema anterior, como nesse, que é mais focado nesse ponto de vista feminista, né, espero que você tenha conseguido enxergar, tenha conseguido perceber, né, se você é homem, do seu privilégio em relação a isso, se você é mulher, do que a gente pode fazer pra tentar se ensaiar um pouco dessa situação. E é isso, espero que você tenha gostado, vejo você na nossa próxima aula. Bye, bye! Tchau!